Eu não sei que juiz o senhor está fazendo daqui, mas ninguém quer o mal do seu filho, não. Muito bem, meu filho, e sei que ele só faz as coisas pela cabeça dele. Então por que esse caso todo, pai? Deixa que eu resolva as minhas coisas e resolvo o que for melhor pra mim. Sabe o que é melhor pra você. Esse menino aqui vale o ouro. Foi ele que bolou essa lanchonete. Isso aí que o senhor está vendo? Ele que bolou. Ele que botou isso aí de pé. Se o senhor tivesse um filho que pudesse ir pra faculdade, portas abertas para uma grande carreira. Dono de uma lanchonete. Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo. Portanto, haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. E aí, pai? Isso aí é um assunto pra resolver depois, Adriano. Agora vai com o seu pai, vai. Pergunta pro seu pai. Eu não sei de nada, sabe? Não sei de nada o quê? Você viu de nada aí da portaria, mandou ao meio da paz, esteve aqui. Esse é o sobrenome do Adriano. Era o pai dele? Vou te contar tudo, você fica... Eu aposto que eu já sei o que quer. O pai do Adriano não quer que eu namore com ele, né, pai? Fala. Não. Calma. Meu pai não vai te esconder nada. Não falou pra mim que veio o pai do Adriano aqui? Não, filha. Não falei. É respeito da minha vida? É assim, ele esteve aqui, mas ele só queria saber onde é que o filho dele tava dormindo. Só isso? Só, filha. Então, não é direito dele. Todo mundo tem direito, meu pai. Gente, eu entendo o que é mentindo ou mentir, né? Porque ele não mentiu, ele não mentiu o que realmente o pai do Adriano falou. Ele não quer mais gostar dele. E tanto ele quanto a Clara, no fundo, tem esperança de o Adriano conseguir reverter essa situação com o pai dele, né? E eu, pai? Não adianta, pai. Eu já falei que eu não quero, que saca. Você nem tocou no cereal. O pessoal do Fel Velho pode falar alto, mas tem muito mais caráter do que muita gente que tá aqui nesse restaurante. A sala está sendo acusado de explodir um shopping. Eu acredito na inocência do seu Clementino. Depois eu não tô namorando ele, eu tô namorando a filha dele, a Xirna. Mas que a gente vai receber uma família dessas em nossa casa? Caso vocês se casarem e tiverem um filho, o filho vai ser neto de um presidiário. Que isso, pai? Você mina o seu café e vai pra casa. E você não vai dar um desgosto desse pra sua mãe. Você vai encontrar essa Xirna hoje e dizer que você nunca mais vai falar com ela. Promete? Prometo, pai. Não fica assim. Na vida tudo acaba se ajeitando. Eu acho que nem tudo, claro. Tem umas coisas na vida que eu sinto que a família do Adriano não me quer com ele. Mas tem que dar tempo ou tempo. Eu fiz essa operação na minha perna. Eu fiz tudo isso. Mas o que adianta longe do Adriano? Eu sou um Adriano, claro. É como se eu tivesse morrido, sabe? A gente, tadinha da Xirna, né? A gente sabe que quando está apaixonada, só queremos e pensamos em ter um sonor honrado, compartilhar a vida com ele. Só que ela não pode condicionar a vida dela. E isso não é então. Então tenha um pouco de esfrer a cabeça. E tudo vai ser ajeitado com Adriano. Já voltou? O pai, pai da Adriano não quer Adriano na casa dele. Você tá precisando de uma força aí? Eu sei que a gente não se desse bem. É, diluia muito pra tua cara. Mas parece que a Xirna gosta mesmo de você. Então acho que eu vou ter que gostar também, né? Eu tenho importante assim pra você, pra você, não? Tô enfrentando uma barra. Tô sabendo. Teus pais, o que você faria, meu garoto? Eu não trocava o meu amor por nada nesse mundo. O que mais procura a gente faz por amor, mais a gente tá com a cabeça no lugar. O Adriano tá aqui? Tá lá dentro. Falou que queria conversar com você. Você dá uma olhadinha aqui pra mim? Eu vou lá falar com ele. Eu não tô entendendo. Seu pai tá certo. Vai ser legal você voltar pra faculdade. Vai ser ótimo, Adriano. É, mas eu não vou poder te ver com tanta frequência. Mas se é bom pra você, vai ser bom pra mim. Gente, esse homem não vai deixar esses dois em paz nunca, né? Já vi que ele vai perturbar até não aguentar mais. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas se o Adriano voltasse pra faculdade, eles iam parar de perturbar, iriam se acalmar um pouquinho. Ia dar um pouquinho de baixo pra ele. Eu acho. E aí, o que vocês acham? E você tá conseguindo jogar um filho contra o próprio pai? Deixe a gente, pai. Por favor. Não fica assim, Jire. O que eu fiz pra ele, Adriano? Por que ele não quer ver a gente junto? Eu vou te contar tudo, Jire. Mas acredita em mim. Eu te amo. Meu pai não explodiu o shopping. Ele é inocente. Eu acredito em você, acredito no seu clomentino. Meu pai é que é preconceituoso. Eles fizeram de tudo por mim, mas eu tenho a minha vida. Não adianta forçar que eu não vou mudar a minha cabeça. Eles já tinham um grilo com a maneira de eu viver antes do acidente. Agora então piorou. Eles acham que me separando de você, eu vou ser o filho que eles sempre quiseram ter. Mas eu não vou te deixar, Jire. Eu te amo. Eu sou capaz de brigar com o mundo por você. Por que ele falou da sua mãe? A minha mãe é doente. Meu pai disse que ela ficou assim por minha causa. Mas eu acho que não. Eu sei que ela sofre do coração e ela não pode ter desgosto. Os médicos dizem que se ela for contrariada, ela pode morrer. Ai, Adriano. Coisa horrível. Tenho muito medo que isso aconteça. Mas não vai acontecer. Gente, a mãe da Adriano ainda não apareceu. Mas eu achei esse lance de não pode ser contrariado muito conveniente, né? Tô achando que isso é uma história que os pais dele criaram pra verem se assim conseguem manipular o Adriano. Porque assim, né? Ele fica com medo e vai acabar fazendo tudo o que eles querem. Eu tô achando isso. E vocês? Comentem aí. Mas se vocês realmente se amam, nada disso importa. É a mãe do Adriano. Ela sofre do coração. Imagina se ela morre por causa da gente. Ah não, Shelly. Você pode ficar pensando assim. Pensar assim. O Adriano diz que me ama. Que nunca vai me deixar. Mas se acontece alguma coisa com a mãe dele, eu não posso ser responsável por isso. Não posso. O Shelly, o pai do Adriano teve lá no Fervelho? Teve. Ah, Shelly, né? Ela não tá legal. Tudo culpa do secretinho. A Gina é bem melhor pra Shelly do que o Adriano. Jamanta acha. Quem tinha que achar isso era ela. Acho que ela gosta mesmo do Adriano. Já conferi as contas pra Shelly. Tá tudo certo. Quando a Sandra está de férias, o disco vai dar uma força pra ela. Então é melhor não tá aqui, né? Você tá legal? Ah, não pra falar a verdade não. Tava conversando com ela e meu pai chegou. Muita coisa pra conversar com ela ainda. A gente vai com um encontro pra amanhã. Você vai ver, Gina. Essa tristeza vai acabar. Bacana. Vai sim. Pois não? Eu quero falar com meu filho. Passou a noite aqui outra vez. Você não entregou, Gina? Você não disse que eu tava aqui? Não. Gente, sério. Não existem homens fofos como o Gina. Sério, não dá. Ele tá apaixonado pela Shelly e mesmo assim não tá fazendo nada pra atrapalhar o romance dela com o Adriano. E ainda está ajudando o Adriano a se livrar do pai. Sério, gente. O Gina é outro nível de homem. Falei pro seu pai que ele podia procurar a vontade que eu não ia te achar aqui. Você é um cara legal, tá vendo? Eu sei que você gosta da Shelly. Ninguém falou da Shelly aqui. Irmãs, eu sei que você gosta dela. Mesmo sabendo que eu tava aqui acertado de uma vez por... Mesmo gostando dela, você... Por quê? Porque eu gosto muito dela. É verdade. E mesmo se ela tem um mau gosto de ficar com você, eu vou continuar fazendo tudo que eu puder pra ela ficar mais feliz. Você é um cara legal, Zanino. Legal até demais. O pai do Adriano foi lá falar com vocês dois, né? Tá vendo? O pai do Adriano não vê isso. É ele que tá errado. Ele falou aí da doença, mãe dele. Diz que eu tô com medo, pai. Você falou que vocês iriam conversar melhor ainda. Com medo. É um... O mãe do Adriano pode morrer por minha causa. Pelo amor de Deus, filha. Pelo amor de Deus, filha. Não fala assim. Também não é desse jeito, filha. Shelly, você tem que se encontrar com a... Conversar direitinho com ele. Eu... Dile. Desculpa. Eu sei que fosse outra pessoa. Você não foi encontrar com a Shelly? Que é lá no lugar que a gente marcou um tempão e ela não apareceu. Não? Uhum. Acho que ela não quer mais saber de mim, não, Zanino. Depois de tudo que meu pai falou, acho que ela resolveu cair fora. Gente, será que a Shelly vai desistir do Adriano por causa daquele pai mala dele? Olha, eu sei que ela tá assustada por tudo que eu viro dele. Poxa, mas ela esperou tanto pela volta dele e fez... Sofreu tanto pra desistir assim tão fácil. Bom, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E vocês também estão? Então, comentem bastante aqui abaixo, porque eu amo ler os comentários e interagir com vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, ajuda no nosso crescimento e engajamento aqui dentro do YouTube. Ative o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que o nosso canal cresça cada vez, mas tá bom? Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aos 8, 20, 50, 100 mil inscritos aqui no SOS Noveleiras, tá? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!